Estamos aqui em um grupo de estudantes em frente à reitoria. Estamos a fazer uma assentada pelo fim do financiamento da Universidade do Porto ao Estado de Israel. Portanto, estamos a denunciar as ligações que a Universidade do Porto tem ao Estado de Israel, através de várias empresas que financiam o Estado de Seno de Israel. E, portanto, estamos aqui a fazer uma assentada em protesto e em denúncia dessas normas de tráqueas pela Universidade do Porto. Os universitários não podem estar em silêncio perante o que se está a passar na Palestina. Temos que ser solidários com os nossos colegas profissionianos, com os estudantes, com os professores, que estão a sofrer a bárbara agressão israelita. Eles têm que saber que, apesar da distância, nós estamos a pensar neles, estamos a ser solidários e estamos dispostos a lutar o nosso terreno aqui e agora para que a barbá possa ser pedida. E estamos a fazer pressão para criar a Universidade do Porto, como instituição que tem objetivos basilares, o aspecto crítico, o conhecimento, a solidariedade entre os povos, a investigação, a manter-se sociais críticos e as ideias fundamentais. Legenda Adriana Zanotto